Deixa eu beber água Pronto Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E bom pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar Super Mario Gente, eu baixei esse jogo porque assim Eu já joguei ele uma vez Não lembro que dia foi, mas eu sempre baixo ele Tipo, eu sempre tenho uma opção de escolher outro jogo Tem outro jogo de Super Mario no mundo Tem tanto jogo, mas eu sempre escolho esse Eu vim jogar ele com vocês aqui, né Pra ter um conteúdo diferente aqui no canal Tipo, de Super Mario, bem legal Pra você ter uma visão diferente Porque eu gosto muito de Super Mario Inclusive esse aqui eu não gosto muito, gente Por que eu não gosto muito desse aqui? Porque esse aqui é muito doido, sabe? E eu sei que é o mesmo Porque primeiramente O jeito do Super Mario Tipo, o bulé, o rosto, essas coisas assim Eu já sabia Entendeu? E... Porque eu já sabia disso mesmo, gente É... E segundamente Deixa o like aí Se inscreve aqui no canal E... Ativa o sininho de indicações Pra não perder nenhum de novo E... Ai, misericórdia Eu não gosto desse pombo Que fica aí Ai, sei lá Como vocês preferirem chamar E, gente Eu tô gravando esse vídeo Eu ia gravar um vídeo de Tipo, sei lá Rotina Algum do tipo Mas hoje eu vou viajar E eu não vou ter tempo Pra gravar pra vocês Inclusive A gente só vai viajar de noite Mas mesmo assim Eu não ia ter tempo Pra gravar pra vocês Porque eu ia arrumar mala E etc Essas coisas assim Que a gente faz Quando viaja, né E tal E por isso que eu não ia ter tempo Pra gravar pra vocês Então, tô aqui Né E tem uma aranha bem aqui Bem linda Bem plena Oi, aranha Jubiscrelda, gente Sempre quando a gente Sempre quando eu gravar aqui pra vocês Super Mario e tal Vocês vão conhecer a Jubiscrelda Eu morri, gente Por causa desse pombo Chato pra caramba Que ele aparece no meio da minha visão E eu não consigo enxergar nada Ai, gente Eu não gosto desse pombo Por causa disso Que agora eu vou renunciar lá Ai, graças a Deus Eu peguei check point Acho que o ponte é bem aqui, gente Ai, deveria ser mais pra frente Porque eu pude tipo Quase no início do Do negócio aqui, né Beleza Nossa, eu já era Porque eu ia morrer agora Que nem Ai, gente Não Pô, na moral Esse negócio fica brincando Com minha face Antes de eu pular Gente, agora é sério Eu vou pular Bater minha cabeça ali Vou pular em cima do negócio Porque aí fica mais fácil De me matar, né Porque Na moral, viu É nesse aqui É no próximo Não é nesse aqui não É nesse aqui, ó Pronto Aê, gente Deixa o like aí Só por causa dessa metade Que eu acabei de fazer Beleza Ai, graças a Deus Agora eu tô com esse negócio Antes eu não tinha Ai, era pra ter usado Esse negócio faz tempo Eu não sabia Na moral Também é pra economizar, né, gente Porque senão eu vou acabar Rapidinho com esse negócio aqui Mas eu vou acabar logo Por quê? Vou matar a Jubiscruda Ah, não, gente Que bur... Nossa Senhora Giovanna Meu Deus Ai, gente Depois dessa Vocês podem até Não deixar logo Nesse canal Porque na moral, gente Que que é isso? Bom, esse Super Mario É mais, mais Tipo, bem mais Assim, bem mais Tipo Sei lá, gente Não sei explicar Dá até pra jogar Vamos ver aqui Ai, gente Não Não, não Não curti Não é legal Mas se vocês curtiram O baixo de vocês aí Ai, gente Sério Tipo Eu sou muito burra mesmo Do fundo da minha alma Porque na moral Ai, acabou aí Meu negócio Meus 30 Negocinhos aqui, ó Quando você clica No way And go Coins Not And go Coins, né É isso que fala Mata logo os bichos Que vai vir pra lá frente Pra ficar mais espaço Pra mim Galera, por que eles não matam Por que eles não matam Esses aqui, né Ô Jubiscruda Eu não vou te matar Não vou te matar Eu nem tenho como te matar Primeiramente Eu tenho como te matar sim Mas Não vamos matar você Porque eu sou Eu sou rapaz Finalmente A gente passou O negócio Depois de mil anos E 56 minutos Vou até fazer uma carinha Aqui pra vocês Ó Deixar ali o like E se inscrever no canal Agora sim Vocês podem deixar o like, né Gente Agora eu mereço Um like, né Ai, gente Não Não curti esse jogo Do fundo do meu coração Aê, pessoal Conseguimos passar Level 12 Vamos lá Agora no fundo do mar Provavelmente Porque quando Tem esses negócios Gente, eu não gosto De negócio No fundo do mar Ai, graças a Deus Não é no fundo do mar Gente, eu juro pra vocês Que eu não gosto De negócio Tipo assim Desses Eles fazem No fundo do mar Porque tem aqueles Polvos Chatos pra caramba Que eles aparecem Ah, não Ô, planta Nossa, que ódio Essa planta Nossa, tipo Você não sabe Quando ela aparece Nem nada disso, né Gente, comenta aqui Embaixo nos comentários Se vocês acham Que isso aqui é um cocô Nossa, eu já ia morrer Eu ia morrer feio agora Comenta aqui embaixo Se vocês acham Que isso que fica andando Que esse negócio Aqui em cima Sabe Esse negócio bem feio Aqui É um cocô Ou é um cogumelo Comentem aqui Nos comentários Ou até mesmo Me marquem Comentem alguma coisa Lá no meu Instagram Ai, gente Que ódio desse Nossa, não Gente, não Ai, gente Desculpa Agora eu fui burrice mesmo Porque eu tentei pular Eu tava viajando Aí eu acabei Perdendo o meu negócio Mas pelo menos Eu vou recuperar Meu negócio aqui É De Crescimento Agora eu já sei Onde tem esse negócio aí De Né De burrice, né Ai, gente Não vou pegar Essa moeda não Ó A arte da outra Meu Deus do céu A gente tem tanta coisa Pra fazer no mundo Giovana fica me tendo Suas artes Pior que eu nem sei Como eu vou passar aqui, né Ó A gente não pode A gente faz assim, ó É assim que a gente faz Deixa o like Se inscreve aí Se vocês tiveram Se vocês iam ter Essa dica Também Agora eu te mato Vai embora Ai, já voando A meu Que burrice Ai, graças a Deus Ai, gente Era pra eu ter economizado Que eu ia pegar o foguinho Ó, Jubiscreuda Vai lá, Ju Mata todo mundo Se quer ver pela frente Ai, misericórdia Por que que foi fazer isso, né, gente? Agora 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 o negócio Vai ficar aí Maluco, né? Ai, vamos gastar Dinheiro aqui mesmo Caguei Ai, gente Passa, graças a Deus Vai logo Vai matar lá os bichinhos É, gente Eu invento fazer essas coisas E me deu sempre mal Como vocês estão vendo Eu quase morri ali Por causa desse negócio aí Chato pra caramba O negócio fica aí Eu só morri aqui, gente Eu juro que eu vou ficar muito chateada Mas eu não morri Graças a Deus Uuuu Ai, gente Deixa eu trocar de lugar aqui Finalmente Conseguimos passar, pessoal Depois de mil anos E 35 horas Que eu sempre demoro muito Pra passar Não consegui Aê, pessoal Conseguimos passar Vamos mais uma fasezinha aqui Uma Ultimezinha a fase, né? Já começamos bem Ai, gente Vamos lá Tô me ajeitando aqui, né Pra me passar aqui Bem em plena Ai, gente Eu não gosto essa fase Ai, não Buguei Tá, gente Esse foi o vídeo Um beijo pra vocês